Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo aqui tá sem edição, eu vou postar um vídeo, apenas um recadinho esse vídeo pra vocês, tá? Eu só vim até aqui pra avisar vocês que a partir da semana que vem, eu vou passar a postar um vídeo por semana. É que eu tô com uns projetos na minha vida, eu tô com uma mudança na minha vida, é para melhor, tá pessoal? Graças a Deus é para melhor. E eu não tô com muito tempo pra gravar vídeos, não tô com tempo de editar e não estou com tempo pra postar. Então, eu vou passar a gravar um vídeo por semana, tá? E futuramente eu volto com meus dois vídeos por semana e quem sabe três vídeos, tá? Vai depender muito do meu tempo, vai depender de como tá andando esses dias. Mas eu vou vir gravar um vídeo e falar dessas minhas mudanças. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo pra me acompanhar. E quem já me acompanha, fique aí ligadinho, tá bom? Com as minhas histórias. E gente, tô super feliz, né? E graças a Deus eu tô melhorando, meu ânimo tá subindo, tá levantando, né? Tá levantando cada dia que passa. Então, tá. E se vocês não me seguem nas redes sociais, Facebook, Regmanobre, Snapchat, Regmanobre, todos Regmanobre, Instagram, Snapchat, Facebook, tá? E eu tenho um grupo lá no Facebook que se chama Seguidores Canal Regmanobre. Se você não tá lá, se inscreve lá também, tá? Pra acompanhar as atualizações, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração por estar sempre aqui comigo, estar sempre vendo os meus vídeos, tá? Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!